Olha pessoal, me deu a louca hoje, estava fazendo salgada aqui, fazendo coxinha, bolinho de queijo, fazendo risoles e deu a louca aqui, deu vontade de fazer uma coxinha gigante, aí eu acabei fazendo, eu fiz uma aqui de frango com queijo, com mussarela ralada, olha o tamanho disso, pessoal, quase um quilo, aí fiz a outra só de frango, olha o tamanho, agora eu quero ver como que eu vou conseguir fritar, aí eu improvisei a panela de pressão e vou ver se eu consigo fritar aqui dentro, pessoal, mas olha o tamanho disso, enorme, né? Bora fritar, pessoal, essa coxinha gigante. Então, pessoal, vamos ver se o nosso óleo já esquentou aqui pra tá fritando nossa coxinha gigante, pessoal. Ainda tá frio ainda, ó, na hora que o óleo estiver quente, essa bolinha que eu joguei ali de massinha vai tá subindo pra cima. Vocês perceberam que a bolinha desceu e agora ela subiu? Quando você coloca a bolinha no óleo e a bolinha fica borbulhando é porque o óleo tá quente já, já pode tá fritando que for fritar. Agora se a bolinha afundar lá pro fundo é porque o óleo não está quente ainda. Agora eu não vou ter que fritar de uma em uma porque elas são muito grandes, não tem como colocar duas. E olha que essa panela aqui de pressão é enorme, viu? É quase, quase 8 quilos essa panela de pressão minha aqui, ela é bem grande mesmo. Eu vou deixar ela fritando aqui, dar uma fritar a doze de um lado pra mim tá virando o outro lado pra tá bem fritinha. Depois eu vou tá cortando e mostrando pra vocês. Vamos virar aqui, pessoal, a nossa coxinha. Cuidado. Olha como ela já tá douradinha do outro lado. Depois eu vou virar ela de cabeça pra baixo. Vamos dar mais uma viradinha. Agora eu vou virar ao contrário. Deixar ela bem fritinha pra o queijo tá derretendo, bem derretida. E ela ficar bem quentinha, bem fritinha. Olha, pessoal, que delícia que vai ficar isso, hein? Enorme, hein? Quase um quilo, hein? Vamos dar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro e estarei fritando a outra coxinha. Olha, pessoal, facilitou bem a panela de pressão, hein? Sobrou até espaço. Dá pra fazer até um pouquinho maior. Quem sabe da próxima vez eu faço maior ainda. Olha o tamanho disso. Olha que beleza que tá, ó. Agora eu vou fritar a outra e vou cortar e mostrar pra vocês. Como que tá essa coxona por dentro. Olha que linda, né? Olha, pessoal, já está frita aqui as nossas coxinhas enormes. Olha como tá douradinho, ó. Eu ia até gravar aí formatando elas, mas como tava muito barulho aqui, às vezes eu tô ouvindo som muito alto, né? Aí não deixa gravar. Essa menorzinha aqui é só de frango. A maiorzinha aqui é com frango, tem mussarela e tem também feijo. Feijo pra... Vou cortar aqui pra tá mostrando pra vocês. O papel tá atrapalhando o instante. Eu tô gravando sozinha aqui. Tchau, 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 tchau. Eita, que queijo. Olha que beleza, pessoal. Como ficou a nossa coxinha. Tá super quente. Olha o tamanho. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o like. De se inscrever no meu canal, que não for inscrito. Comentar. E compartilhar com seus amigos. Beijo.